Crônicas do Novo Mundo Jesus foi pregado em uma cruz. 30 de março de 2016 Fernando O. César, Estudo Bíblico Sobre a, entre aspas, cruz nos lembra estar pregado a ela por causa dos diversos filmes que mostram o Filho de Deus preso a ela. E esta palavra, abre aspas, pregar, fecha aspas nos lembra pregação ou ato de evangelizar. Por esse motivo, não nos custa falar sobre esse assunto. A Bíblia recomenda, dois pontos, abre aspas que o homem de Deus seja plenamente competente completamente equipado para toda boa obra, fecha aspas Segundo a Carta Timóteo, capítulo 3, versículo 17 Mas não são todos que estão preparados para esta obra de evangelização. Na verdade, a cristandade como um todo está em ruína. Um pregador evangélico disse, dois pontos, abre aspas Sinceramente, em minha falha opinião, não é dever da igreja implantar metas de crescimento, fecha aspas O pastor Raimundo Aguiar admitiu, dois pontos, abre aspas Há um vínculo empregatício entre pastor e igreja? Muitos pastores, quando são contrariados, brigam e depois exigem indenização, fecha aspas Mateus 12.26 diz sobre estar dividido em pensamentos Dois pontos, abre aspas Ficou dividido contra si mesmo Como permanecerá então o seu reino? Fecha aspas Novo mundo É o mesmo o que vemos no mundo do evangelismo? Vemos sempre alguns exemplos entre os evangélicos Uma evangélica desabafou As pessoas decidiram, abre aspas As pessoas decidiram Eu vou me converter Ou eu vou ler a Bíblia Ou eu vou orar Ou eu farei jejum Ou eu vou à igreja Ou eu abandonarei o pecado Ou eu evangelizarei Mas deixam para depois Tudo se deixa para depois O problema é isso É que isso pode até funcionar na vida secular Mas com o evangelho não podemos agir O evangelho que a gente quer E o misticismo que a gente não consegue abandonar Por que queremos importar elementos místicos De outras religiões para o evangelho? Porque é um problema cultural É muito difícil deixar de ser idólatras Fecha aspas Mas é realmente tão difícil Servir a Jesus sem mentiras e idolatrias? Os elementos místicos incorporados Como disse a evangélica O quanto os tem afetado? Um evangélico defendeu a imagem da cruz Abre aspas Cruz Fecha aspas Dizendo dois pontos Abre aspas Ainda assim seria a cruz Pois ela tem significado As quatro pontas representam os quatro pontos cardeais do mundo Ou seja, a salvação é mundial Fecha aspas Então a abre aspas cruz Fecha aspas Seria como uma bússola Direcionando com as suas pontas O cristianismo mundial A abre aspas cruz Fecha aspas Deixou de ser um instrumento de tortura e execução Para virar um abre aspas Símbolo Fecha aspas Cristão Sim, na verdade Bem mais do que isso Essa execução era um método Que causava enorme dor aos condenados Eram amarrados e pregados em um poste de madeira Os quais carregavam até o local da execução Nos ombros Onde era deixado pendurado até morrer Apesar dos artistas pintarem formas da execução Sempre com um pano tampando a genitália Em geral os condenados eram pregados totalmente nus Muitas vezes a morte demorava vários dias E o preso ficava agonizando Tendo que fazer suas necessidades fisiológicas na frente de todos O que atraia insetos A pessoa condenada a esse tipo de morte poderia morrer por uma enorme combinação de fatores Desde a pregação em si Até a infecção de bactérias nas feridas dos pregos E nas aberturas que eram abertas na pele pelas chebatadas Um dia perguntei a um pastor presbiteriano Por que ele deixava uma, abre aspas, cruz, fecha aspas Pendurada na fachada da sua igreja Ele disse que era para, abre aspas Lembrar sempre de Jesus, fecha aspas Percebi que não é somente Não são somente os católicos que prestam culto a, abre aspas, cruz, fecha aspas Daí em diante comecei a amadurecer minha fé Pois também sabia que pessoas diziam coisas Quando confrontadas com a verdade da Bíblia Escutam-se dizer que Cristo não morreria numa cadeira elétrica Nem de injeção letal Nem na forca Pois todos esses métodos são maneiras mais rápidas e misericórdias De matar alguém Mas mais do que a cruz O ideal romano era mesmo o exemplo de mostrar às pessoas que, abre aspas Mostrar às pessoas que, abre aspas Crimes, fecha aspas Contra o imperador seriam punidos com todo o rigor E sabemos que Jesus era inocente Foi entregue para a execução Ele se defendeu, abre aspas Quem de vós me declara culpado de pecado Se falo a verdade, por que não me acreditais, fecha aspas O martírio, abre aspas, cruz, fecha aspas Teria se tornando mesmo um idealismo cristão? Teria que ser mesmo uma, abre aspas, cruz, fecha aspas No caso de execução em massa Abre aspas Sinal dos pregos, fecha aspas No corpo de Jesus O que indica? Abre aspas A menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos E ponha o meu dedo no sinal dos pregos E ponha a minha mão no seu lado Certamente não acreditarei Fecha aspas Membros da cristandade Por vezes Têm usado o texto de João 20, 25 Para tentar justificar A crença de que Jesus morreu numa cruz De duas vigas transversais Contudo, o texto não muda O fato de que as palavras gregas Usadas para o instrumento de execução de Cristo Nem muda o fato de a cruz ser pagã Em segundo lugar Podemos afirmar que a passagem de João 20, 25 Prova justamente o contrário do pretendido Pelos membros da cristandade Observamos que a expressão, abre aspas Sinal no singular Dos pregos, fecha aspas Em grego Tuvo Não dá para ler isso aqui? Não sei qual é a pronúncia Isso aqui lembra furo Tupon, tom, elon Que ocorre duas vezes Exige que as mãos de Cristo Tenham sido pregadas Uma sobre a outra Se Cristo tivesse sido pregado Com os braços abertos numa cruz Haveria sinais dos pregos Cada prego deixado Deixando um sinal em cada mão No entanto, o texto fala de Abre aspas Sinal, fecha aspas No singular Portanto, ter Jesus morrido numa cruz Com braços abertos Está fora de cogitação Para que houvesse apenas um sinal No singular Nas, abre aspas Mãos, fecha aspas Plural De Jesus Sua mão teria de ser pregada Suas mãos teriam de ser pregadas juntas Uma sobre a outra Podemos ilustrar isso Com a seguinte situação Dois pontos Digamos que você fosse incumbido De fazer um único furo Em duas peças de madeira A única maneira de fazer isso Seria colocar uma sobre a outra Embora cada madeira apresentasse Depois disso Dois orifícios Ou buracos Ou furo Sinal Feito Foi um só Mas Talvez alguém diga Abre aspas Não poderiam Os dois furos Cada um Produzido por um prego Nos braços Estendidos numa cruz Constituir um sinal Composto Vocês não afirmam Que os diversos acontecimentos Mencionados por Jesus Tais como Guerras Fomes Doenças Constituem um sinal Composto De sua Presença Abre aspas Sinal Fecha aspas No texto grego Bem Neste caso Tal pessoa Estaria confundindo Abre aspas Sinal Fecha aspas Do grego Tipos Com Abre aspas Sinal Fecha aspas Do grego Semeion Fecha parênteses A palavra usada em João 20 e 25 é Tipos Que significa Abre aspas Sinal Fecha aspas No sentido literal Significa um sinal concreto Físico Material Dois pontos Uma marca Um traço Entalhe Furo Ou corte Por exemplo Atos 7 43 Fala das Abre aspas Figuras Fecha aspas Tipos Plural De deuses pagãos Significando Os desenhos Abre parênteses Traços Fecha parênteses Ou as escrituras Esculturas Abre parênteses Entalhes Cortes Fecha parênteses Em harmonia com isso Hoje usamos a palavra Abre aspas Tipografia Para Descrever o sistema De imprimir Com formas Em relevo Portanto Tipos Descreve um sinal Físico Por outro lado Semeion Significa um sinal Abstrato Simbólico No sentido De indicação Algo Distinto Pelo qual Alguma coisa É conhecida Trata-se De uma Indicação De autoconhecimento Ações Ou fatos Mateus 24 3 Lucas 2 11 12 34 11 29 1 Coríntios 14 22 Mateus 26 48 Ocorre na totalidade 38 vezes No singular E 38 vezes No plural Perfazendo 76 vezes Ao todo Em todas as Ocorrências Parece ter Sentido simbólico O uso Figurado De Semeion Semeion Poderia Ser visto Pelo seu Emprego Em Apocalipse 13 13 14 16 14 19 20 Que fala Dos Sinais Semeia Realizados Pela Fera Fecha 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 à cultura humana. Em adição, o verbo relacionado semeió significa sinalizar por sinal em alguém, no sentido de indicá-lo como alguém diferenciado, de prestar atenção especial a ele. Em 2 Tessalonicenses 3,14 a expressão abre aspas Tomai nota de tal, fecha aspas Literalmente é abre aspas Ponde sinal neste, fecha aspas Por outro lado, em João 20,25 abre aspas sinal, fecha aspas, tem o sentido literal de abre aspas, furo, fecha aspas Buraco, chaga ou ferida aberta, úlcera ou a marca deixada por essa ferida. Tipos no singular exige a existência de uma só marca nas duas mãos. É como se Tomé dissesse Dois pontos abre aspas A menos que eu veja o furo no singular nas suas mãos, fecha aspas. Um único furo nas duas mãos de Jesus exigiria que tivessem sido pregadas uma sobre a outra como ilustrado acima no caso de fazer um único furo em duas peças de madeira ambas teriam de ser colocadas uma sobre a outra. em sentido figurado tipos significa abre aspas forma, figura, padrão, molde, fecha aspas Dois pontos forma de ensino Romanos 6,17 Na vida moral significa exemplo, padrão, modelo 1 Timóteo 4,12 Também se refere aos tipos modelos, moldes, padrões dados por Deus de realidades espirituais ou futuras Mas neste caso o que é simbolizado pelo tipo tem similaridade com tal abre aspas tipo, fecha aspas ou modelo o que não acontece necessariamente com Semeion Por exemplo Romano 5,14 fala de Adão como sendo abre aspas tipo, fecha aspas de Jesus Cristo por ter tido abre aspas similaridade fecha aspas com ele 1 Coríntios 10,6,11 Descreve os pecados dos israelitas no ermo e as consequências desastrosas como sendo abre aspas exemplos fecha aspas ou tipos para os cristãos que similarmente teriam consequências desastrosas caso desobedecessem a Deus Hebreus 8,5 menciona o tabernáculo de Israel como abre aspas modelo fecha aspas ou tipo de realidades celestiais assim ou abre aspas tipo fecha aspas sempre correspondente de alguma forma ao que é retratado por ele Inversamente esta não é a regra no caso de Semeion exemplificando Jesus mencionou que o abre aspas sinal fecha aspas Semeion de sua perusia do exercício do seu governo celestial seriam guerras fome pestilências terremotos e assim por diante jamais poderíamos presumir que tais tragédias seriam abre aspas tipo fecha aspas ou modelo do governo de Jesus muito pelo contrário seu governo pacífico e revigorante foi tipificado pelo governo pacífico de Salomão Salmo 72 por conseguinte Semeion indica coisas com as quais não tem necessariamente nenhuma similaridade pregos mas que dizer de pregos no plural produzindo um sinal no singular como seria isso possível uma possibilidade é que mais de um prego tivesse sido afixado nas mãos de Jesus pregadas uma sobre a outra embora nossas publicações mostrem um único prego atravessando ambas as mãos de Cristo vale ressaltar que tais representações da morte de Jesus são meramente concepções artísticas do cenário não afirmações anatômicas absolutas mas outro ponto a considerar é que a fraseologia usada por Tomé não associa pregos com as mãos de Cristo o termo pregos está associado a sinal em termos simples a Bíblia não fala de pregos no plural nas mãos de Cristo mas sim do sinal dos pregos em suas mãos para ilustrar isso a Bíblia não diz em 1 Timóteo 6 10 que abre aspas o dinheiro é a raiz de toda sorte de coisas prejudiciais fecha aspas mas sim que o amor ao dinheiro o é do mesmo modo não são os pregos mas sim o sinal deles que Tomé associa com as mãos de Cristo portanto uma possibilidade razoável é que o termo pregos no plural inclua também os pés de Cristo pois seus pés também foram pregados Lucas 24 39 isso explicaria a explicação pregos isso explicaria a expressão pregos no plural indicando que um havia sido afixado nas mãos de Jesus deixando um sinal no singular e o outro nos seus pés em outras palavras dos pregos plural que foram usados para afixar Jesus no madeiro Tomé queria ver o sinal ou furo deixado nas mãos de Cristo pelo prego específico que foi usado naquela parte de seu corpo segue abaixo um diagrama da distinção entre tipos e shmeion 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 concreto shmeion abstrato shmeion shmeion traço risco de um objeto exemplo sinal de caneta um risco shmeion significa indicação de acontecimento ação fato ou operação exemplo sinal de mais ou de x dois riscos Tipos Cada tipos é singular Semeíon Um semiíon pode ser composto Tipos é visto Semeíon É discernido Tipos Evidencia o objeto que o produziu Prego, caneta, lápis, etc Semeíon Evidencia acontecimento, ação ou operação Exemplo Sinal de acidente Corpos estirados, carros batidos Policiais Fizeram uma análise Pesquisando quantos pedaços da cruz Existiria pelo mundo E para surpresa de todos Daria para encher caminhões Eu mesmo Peguei um desses pedaços na mão Guardado carinhosamente Pela comunidade católica da minha cidade Mas estou livre desta ignomia Redundante mesmo é ver os católicos fazerem o Abre aspas Sinal da cruz Fecha aspas Em seus corpos Testa, peito, ombro, esquerdo e depois direito Isto é chamado Popularmente de mandinga Ou seja, um ritual espírita para Fechar o corpo Em sinal da cruz Percebem agora a seriedade do assunto? Evangelicos estão dizendo que Este assunto é uma perda de tempo E acabam ajudando a propagar a ignorância pelo mundo Conversando com uma vizinha católica sobre a aceitação da cruz pagã como símbolo cristão Ela tinha um grande crucifixo pendurado na parede Perguntei se usaria um caldeirão pendurado na parede Se acaso dissessem que foi um caldeirão fervilhante usado para executar Jesus Ela surpresa disse Que meu raciocínio estava certo E depois admitiu que não usaria nem mesmo no peito um caldeirão pendurado num cordão de ouro Como muitos usam a cruz Essas pessoas ficaram tão à mercê desses religiosos Que acredito que pendurariam um caldeirão na parede Uma guilhotina talvez E até mesmo Colocariam uma forca no pescoço No lugar da cruz Se os sacerdotes as convencessem disso Hebreus 6.6 Mateus 27.41 42 Fazer o sinal da cruz Costume pagão segundo o historiador Segundo o historiador Alexander Hislop Tamuz era intimamente associado com a misteriosa religião da antiga Babilônia Onde se praticavam a adoração de Ninhorod Seri Semiramis e seu filho ilegítimo Horus A forma original da letra Babilônica T Era tal Idêntica à cruz usada hoje pelos professos cristãos Referindo-se ao sinal de Tamuz Hislop escreveu dois pontos Abre aspas Aquele tal místico era marcado por ocasião do batismo Nas testas dos iniciados nos mistérios Fecha aspas As vestes das virgens da Roma pagã Suspensas sobre seus colares Como usam as freiras hoje Dificilmente Se encontram uma tribo pagã Onde não tenha Onde não tenha usado a cruz O sinal da cruz Um sinal indisputável proveniente de Tamuz O falso Messias Era encontrado em todo lugar E apenas o substituiu Fecha aspas The Two Babylons Babilons 1958 O destaque é nosso Substituiu John Denham Parsons Foi um escritor inglês Membro da Sociedade para Pesquisa Física Ficou muito conhecido Quando começou a publicar artigos Falando sobre o uso da cruz Em tempos pré-cristãos Inclusive O notável registro De que os antigos persas Faziam o sinal da cruz Na testa de seus Co-adoradores Do Deus Sol E Parsons Prossegue dizendo Dois pontos Até mesmo Na Idade Média Tardia Parecia Ter o significado primário De uma viga de madeira Sem barra transversal Pois o famoso Lexicógrafo grego Suidas Que viveu no século X Declara expressamente Dois pontos Stauroi Horta Perpégota Tchula Fecha aspas E tanto Eustátios Como também Exíquios Afirmam que um Stauros Se referia A uma Estaca Ou poste O que era Preso Em cima da trave Ou estaca Era a Tabuleta Títulos E não uma Travessa Patíbulo O dicionário Católico Barça Admite Dois pontos Abre aspas O Títulos A tabuinha Por causa Com a causa Da condenação Mateus 27 37 Era Afixado Por cima Da cabeça Por meio De uma ripa Isso foi o que Deu aos nossos Artistas A ideia De que a Aste Horizontal Ultrapassasse A vertical Fica claro Que desenhistas Fizeram A tabuleta Títulos Títulos Viraram Uma travessa Para Jesus Estender os braços Para os lados De modo Que não fosse Mais visto Pregado De forma Reta Com os braços Para cima Como mostra A Bíblia Sagrada Patíbulum É o nome Em latim Dado Ao julgo Carregado Por criminosos E outros Que eram Subjugados Sob mão Forte Patíbulus Nem sempre Era uma Barra Transversal Referia-se Também A uma Furquilha Ou Furca Patíbulum Abaixo Temos Uma Representação Artística Do Quinto Século Preservada Em Roma Considerada Uma das Mais Antigas Esculturas Representando A crux Como era Originalmente Por ser Uma Representação Artística Da crux Mais comum No primeiro Século Tem sido Comumente Ocultada O que podemos Dizer Da escolha Feita Pela Comissão De tradução Da tradução Do novo Mundo Das escrituras Sagradas Ao verter As palavras Gregas Usadas No chamado Novo Testamento O instrumento De execução Em que Cristo Foi pendurado É chamado Pelos Escritores Esperados Abre aspas Stauros Fecha aspas Stauros E Xilom Literalmente Segundo os melhores Dicionários Dois pontos Estaca E Madeiro Respectivamente Réplica Romana Do original Grego De 330 Antes De Cristo A evidência Antropológica Joi Zias E Skelles Que em 1985 Participaram Em uma Pesquisa Acadêmica Onde Reavaliau O achado Arqueológico De 1968 Do Homem De Ha Giv Et Mitar Afirmam Claramente Em sua Página Na internet Que no Caso Da Crucificação Em massa De 6.000 Judeus Na Via Apia Abre Aspas Seria Mais Plausível Que A maneira Mais Eficiente E mais Rápida Seria Prender A vítima A uma Árvore Ou Cruz Com Suas Mãos Acima Da Cabeça A vítima Morreria Em minutos Ou no Mínimo Ou no Máximo Em algumas Horas Se esta Se esta Não Estivesse Presa Ou Amarrada Embaixo Também Encontra-se A palavra Em Sânscrito Abre Aspas Estavara Fecha Aspas Em Estilo Estilo Gótico Como Estil Jum Como Com o Significado De Alguma Coisa Erguida Assim O Significado Original Da palavra Estauros Evidentemente Era Forte E Persistia Por Um Longo Tempo Mesmo Se Espalhando Para Outros Idiomas Concluímos Portanto Que Em Alguns Lugares Como Mateus 20 19 As Evidências Sugerem Que Abre Aspas Cruz Ou Fecha Aspas Ou Abre Aspas Crucificar Fecha Aspas Seria Uma Tradução Errada E Em Outras Ocorrências Do Novo Testamento Não Há Absolutamente Nenhuma Evidência Que Pode Comprovar A Termo Abre Aspas Cruz Fecha Aspas Portanto A Tradução Do Novo Mundo É Exata Ao Evitar Introduzir Na Bíblia Sagrada Algo Que Os Autógrafos Não Continham Há Duas Palavras Gregas Usadas Para O Instrumento Executor Em Que Cristo Morreu Stauros E Xilom A Autorizada Strongs Exaustive Concordance Of Bible Exaustive Concordance Of The Bible Concordância Exaustiva Da Bíblia De Strong Que É Strongs Eu Li Strong Fornece Como Significado Primário De Stauros Abre Aspas Uma Estaca Oposta Fecha Aspas E Para Shilom Abre Aspas Lenho Fecha Aspas Árvore Ou Madeira The New Bible Dictionary O Novo Dicionário Bíblico Afirma Dois Pontos Abre Aspas A A Palavra Grega Para Cruz Stauros Verbo Stauros Significa Primariamente Uma Estaca Ereta Ou Viga E Secundariamente Uma Estaca Conforme Usada Qual Instrumento De Punição E De Execução Fecha Aspas A Enciclopédia A Enciclopédia Of Religion Ethics Diz Dois Pontos Abre Aspas Com a Chegada Do Quarto Século A Crença Em Poderes Mágicos Passou A Se Firmar Mais Solidamente No Seio Da Igreja Fecha Aspas Como No Caso De Um Amuleto Simplesmente Fazer O Sinal Da Cruz Era Considerado A Mais Segura Defesa Contra Os Demônios E O Remédio Para Todas As Doenças Fecha Aspas Observe Comentário Que A Bíblia Nova Versão Internacional Coloca Na sua Nota De Rodapé Em Atos 530 Abre Aspas Madeiro Usado Em Referência A Cruz Assim Como Seu Equivalente Hebraico A Palavra Grega Aqui Traduzida Pode Referir-se A Uma Árvore A Um Poste A Uma Viga De Madeira Ou Objeto Semelhante Fecha Aspas Abre Aspas Madeiro Usado Em Referência A Cruz Assim Como Seu Equivalente Hebraico A Palavra Grega Aqui Traduzida Pode Referir-se A Uma Árvore A Um Poste A Uma Viga De Madeira Ou Objeto Semelhante Fecha Aspas Abre Aspas A Forma Da Cruz De Duas Vigas Teve Sua Origem Na Antiga Caldeia E Foi Usado Como Símbolo Do Deus Tamuz Tendo A Forma Do Tal Místico A Letra Inicial De Seu Nome Na Na País E Em Terras Adjacentes Inclusive No Egito Por Volta Dos Meados Do Terceiro Século Depois de Cristo Antes de Cristo Depois de Cristo Aliás As Igrejas Ou se Haviam Apartado Ou Tinham Arremedado Certas Doutrinas A Fé Cristã A Fim De Aumentar O Prestígio Do Sistema Eclesiástico Apóstata Aceitavam Se Pagãos Nas Igrejas A Parte De Uma Regeneração Pela Fé E Permitiam Se Lhes Em Grande Parte Reter Seus Sinais E Símbolos Pagãos Assim Adotaram Se O Tal Ou Te Como Na Sua Forma Mais Frequente Como Uma Peça Transversal Abaixada Mais Um Pouco Para Representar A Cruz De Cristo Fecha Aspas An Expository Dictionary Of New Testament Words Londres 1962 Temos De Ser Honestos E Admitir Que A Bíblia Indica A Estaca Ereta Stauros Como O Possível Primeiro Instrumento De Tortura Usado Na Execução De Jesus Alguns Pesquisadores Deliberadamente Têm Apoiado A Abre aspas Cruz Fecha aspas Como O Verdadeiro Instrumento De Execução Mas De Acordo Com As Evidências Eles Têm Feito Isso Sendo Levados Por Um Sentimento Mais Religioso Do Que Científico A Abre aspas Cruz Fecha aspas Acaba Exercendo Um Facínio Na Mente Destes Pesquisadores E Longe De Serem Imparciais Também Pesquisam Com O Desejo De Menosprezar As Testemunhas De Jeová A Abre aspas Cruz Tornou Se Na Cristandade Um Símbolo Venerado Como Um Objeto De Consagração Ou Liberação Da Humanidade Mas A Bíblia Alerta Dois Pontos Abre aspas Filhinhos Guardaivos Dos Ídolos Fecha Aspas 1 João 5 21 Notas De Rodapé Rescita Bíblia 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 S